Espere até ver isso! É um guarda-chuva! Tô apenas começando! Uau! Gostei do seu raciocínio! Vou fazer chover, salgadinho! Sou um gênio! Você se esqueceu de algo! Um salgadinho? Todos eles contam! Pode ser aqui mesmo! Eles vão precisar de molho! Vamos fazer isso! É disso que eu tô falando! Uau! Tô impressionada! Mais! Eu quero mais! Hum! Já sei! Vamos aumentar a temperatura! Eu gosto dele picante! Hum! Perfeito! Parece bom! Oh! Não! O alarme de incêndio! Tô ficando encharcado! Devemos usar o guarda-chuva! Fique por baixo! Espere os salgadinhos! Uh! O que aconteceu? O que aconteceu? O que tem aqui embaixo? Vamos descobrir! Uau! Eu vou primeiro! Tudo bem! Não importa! Obrigada, Brian! Uau! Um rato doce! É muito bonito! Uh! Mamãe! Tira isso de perto de mim! Não é real! Ah! Eu sabia! Claro que sim! Ok! É a minha vez! Uau! Tanto refrigerante! Parece interessante! Vou me divertir com isso! Parece bom, Brian! Mas o que eu vou fazer? Espere um pouco! Consegui! É melhor eu começar a trabalhar! Vou colocar o refrigerante no molde! Uau! Olhe para as bolhas! Ok! O que vem a seguir? Ah! Gelatina! Vou acrescentar isso ao refrigerante! Aqui vai! Vou precisar de muito! Agora posso misturar tudo! Observe as bolhas! Vou esperar até que assente! Essa é a parte chata! Vou dar uma repaginada no meu rato! Vou usar corante alimentício em vez de tinta! Não preciso de muito! Isso pode fazer cócegas! Vou começar com as orelhas! Contorno as bordas! Em seguida, adiciono os olhos! E uma cauda grande, longa e bigodes! Parece incrível! Tô muito feliz! Já é tempo suficiente! Veja o que eu tenho! Uau! Muito legal! É um coração de gelatina! Vou experimentar! Hum! Delicioso! Vou tentar usar meu mouse! Tô com água na boca! Uau! É fantástico! Tô me divertindo muito! Hum! Adoro gelatina! Peraí! Beleza! Pode abrir! Nunca provei dessas antes! Aqui diz que são três vezes maiores! Vamos à grande revelação! Olha quantas cores lindas! Verde é minha preferida! Sempre como primeiro! Mas laranjas e roxas são boas também! Nã-ã! Que egoísta! Já sei! Quer ganhar uma graninha extra? Não! É sério? Que pena! Acho que tá na hora de abrir o meu! Milho? Essa coisa foi pelo menos lavada? Por que a Ellie ganhou balas? Quanto tem justiça! Brian? Você tem que se acalmar, cara! Toma! Fica com essas! Eu tô furioso! É! Ele vai explodir! Ellie? Sim! Uau! O que foi? Pipoca de arco-íris? É a melhor coisa do mundo! E o gosto? Delícia! Me dá um pouco! Acho que mereço esse... Não! Para! Aquilo é um morcego? Olha o que eu ganhei! Uma ferramenta com balas! Existe coisa melhor? Acho que não! Aham! Ai! Isso doeu! Foi hilário! Ah, é? Será que ela ia gostar se eu beliscasse o braço dela? Ou puxasse o cabelo? Poderia fazer um estrago! Foi mal! Só tava pensando! Ok! Enfim! O que é essa belezinha colorida? É bala? Fiquei empolgada! Bora apertar, bebê! Que divertido! Ei! Presta atenção em mim! Ei! Caramba! Hora de partir! Uh! Isso mesmo! Como será que é por dentro? O cheiro é ótimo! Nossa! Exatamente como eu pensei! Me dá! Com licença! Você nem pediu! E não terminei ainda! Uau! Minha vez! Quer um pouco? Chamo de meu ingrediente secreto! Hora da diversão! Hum! Super doce, hein? Ok! Tô com água na boca agora! Hum! Foi a melhor ideia que você já teve! Vai! Uau! Como colocar um arco-íris inteiro aqui! Vamos comer? Ok! Nada melhor que um queijo derretido! Maravilha! Não podemos desperdiçar nada! É! Parece ser bom mesmo! Hum! Super fresh! Quer a outra metade? Tenho que ver o que ganhei! Pelo visto, muitos doces! Vamos começar por algum lugar, né? Olha! Sem as mãos! Será que tô acabando? Quase! Oh! Hey! Nossa! Que vergonha! Eu gostei! Pode continuar se quiser! Estou prontíssima! Demorou! Uau! Uma máquina de balas de chiclete! Topão, desafio! Vamos ver! Preparar! É só colocar aqui! Tcharam! Qual será o sabor? Hum! Que aroma? Abre o bocão! Eu poderia comer um milhão delas! Chegando... Na mosca! Ei! Acabou! Acho que nos empolgamos demais! E o seu? Adoro, nerds! Dá pra comer um montão de uma vez só! A caixa vem cheia! Olha essa explosão de cores! É mesmo! Legal! Peraí! Vamos colocá-las na máquina! Ótima ideia! Vai ser bem mais divertido assim! Peraí! Nem tá se mexendo! Não tem problema! Sabia que não éramos amigos à toa! Ei! Brian? Posso fazer isso sem ele? São minhocas de verdade? Quê? Legal! Vou cuidar disso pra você! Que monte de sujeira! Sei não! Já esperava que você fosse dizer isso? Peraí! Então quer dizer... Que é só bala? Hum! Por que não comemos tudo? Estou um passo à sua frente! Lama? Quer dizer calda de chocolate! Alguém aceita? É uma maravilha gosmenta! Hum! Excelente! Vou abrir o meu... Um jogo de basquete! Um jogo de basquete! Um jogo de basquete! Oba! Preparar? Apontar? Fogo! Isso! Sexta! Parabéns! Vamos jogar! Bora lá! Somos muito bons nisso! Você é boa nisso, né? Quase comi essa bolinha! Gostosa! Ah, é? Ai, que aula bem chata! É sério! Quem precisa de matemática? É tipo só números, números, números! Ah, é mesmo! Oh! O que é aquilo? O quê? Ah! Um botão misterioso! Vamos dar uma olhada! O que será que ele faz? Vou apertar! Não! Vamos ver quem vai! Hum, ok! Vamos! Ha! Ganhei! Bebê! Ah, deixa pra lá! Aperte o botão! Aqui vai! Uh! Uma roda giratória! Que demais! Espere um pouco! É uma bola! Só isso! É minha vez! Gira, gira! E assim vai! Uou! Dá uma olhada nisso! É maior do que a minha cabeça! O quê? Isso não é justo! Né, né? Hum! Mesmo assim vou comer! Hã? Uou! O que estamos vestindo? Eu... Eu sou um unicórnio! Isso é muito incrível! Tô tão feliz! O que vocês acham, pessoal? O que será que ganhamos? Olha! A roda está girando! Aqui vai! Ah! Eu sei o que é isso! É uma máquina de algodão doce! Vou ligar! Dá uma olhada nisso! Agora vou acrescentar açúcar! E vou precisar de um palito! Hum! Sim! Este deve dar! Vamos fazer algodão doce! Isso é muito legal! Hã? Uh! Legal! Estou criando uma arte! Preciso me concentrar! Parece bom! Você está com um bigode! Parece um velho! O que você está falando? Dá uma olhada nisso! É como uma nuvem gigante fofa! Uou! Que enorme! E é todo meu! Hum! Muito bom! Uou! É a minha vez! Não creio! Mini algodão doce! Que amor! Espero que o sabor seja tão bom quanto a aparência! Hum! E é! Delicioso! Que maravilha! Uou! Adorei! Quero mais! Estou me divertindo muito! Está derretendo na minha boca! Me sinto como uma gigante! Mas! Estou degustando cada mordida! Vou pegar outro! Ah não! Acabou! Ah! Matthew? Oh! Você disse algo? Posso comer um pouco de algodão doce? Não! Nem pensar! Eu não reparto comida! Ah! Ah é? Isso é o que veremos! Vai dar uma ventaninha! Toma isso! Uahahahaha! Bora com isso! Nunca! Está me ouvindo? Nunca! Ah! Emily? Acho que já chega! Foi muito engraçado! Acho que vou pegar isso! Ah! Você está certo! É bom mesmo! Não vou me esquecer disso! É! Que seja! O que será dessa vez? A roda vai decidir! Uou! Você viu isso? Uou! Vamos abrir! Espero que seja algo saboroso! Uou! Um donut gigante! Tem até granulado! Esse é o meu dia de sorte! Está brincando! O que eu ganhei? Mas o quê? Cadê o meu donut? O que eu devo fazer com isso? Acho que não é de mastigar! Matthew! Espera! O que foi? Não coma isso! Você precisa fazer os donuts! Sério? Despeje a mistura na forma! Ah! Entendi! Ufa! Você me deixou preocupada! Vou comer isso! Sei que vai ser bom! Que delícia! Ah! Uau! É incrível! É a melhor coisa que eu já provei! Oh! O que é isso? É tão brilhante! Legal! Ingredientes para o donut! Isso é bem o que eu preciso! Vou começar com os granulados! São tão coloridos! O que você está fazendo? Não importa! Estou comendo! Isso deve ser suficiente! Agora preciso da minha mistura para donuts! Vou colocar no molde! E fazer bem sem pressa! Quero que fiquem perfeitos! Estou gostando disso! É relaxante! Falta mais um! Foram todos! Agora preciso pôr para assar! Hum! Hum! Mas como? Já sei! Uma ajudinha, amigo! Excelente! Você conhece um dragão? Sim! Ele é um cara legal! Parece que ficaram bons! E o cheiro ainda é melhor! Agora vamos para a parte divertida! Colocarei o molde em um prato! Para então retirá-los! Ah! Que sensação boa! É como um pop-it delicioso! Dá uma olhada nisso! Minúsculos donuts! São tão bonitinhos! E eu vou comer todinhos! Começando por este! Isso é surpreendente! Estão deliciosos! Estão me divertindo muito! Tive uma ideia! Vou ser discreta! O crime perfeito! Espere! Estão faltando dois donuts! Pare, ladra de donuts! Calma! Me dá um segundo! O que você está fazendo? Eu fiz brincos! Uou! Que legal! Quero colocar! Como estou! Eu sei! Bem estiloso! Temos brincos gêmeos! Pega mais! Licencinha! Ser um bebê deve ter sido ótimo! Claro! Você tem que dormir o dia todo! Mas a melhor parte deve ter sido receber toda a sua comida concentrada na mamadeira! As mamadeiras são super divertidas! O que tem naquela caixa lá em cima? Acho que vou dar uma espiada! Uau! Isso é incrível! Veja! Um diário! Oh! Ela era um bebê tão fofinho! Tem até uma de suas velhas mamadeiras, eu acho! Ei! Naomi! Veja! Eu sou você quando bebê! Hum! Que diabos! Onde você conseguiu isso? Esse é o meu diário! Essas coisas são minhas! Devolva! Isso é meu! Uau! Parece que provocamos um desafio! Ei! Não tão rápido! É hora de vermos isso! Uau! Uau! Entendi! Tudo certo! Devagar! Mais devagar! Espere! Hum! Quem vai abrir primeiro? Ha! Abrimos exatamente ao mesmo tempo! O que é isso? O que é isso? Eu tenho uma mamadeira de gelo, eu acho! Bem, acho melhor experimentá-las! Hum! Hum! O gosto é bom, pelo menos! Oh! Ah! Uau! Algo está acontecendo! Minha mamadeira também está brilhando agora! Isso é muito legal! Isso é muito legal, certo? Uau! Como viemos parar aqui? Acho que tenho superpoderes! Impressionante! Eu também! Ei! Não se atreva! Hahaha! Ataque de fogo! Eu sou, tipo, uma garota do fogo! Bem, então... Sou a garota do gelo! Ah! Talvez devêssemos parar! Ah! Uau! Isso foi intenso! Estamos cobertas de gelo e fuligem! Eu começo desta vez! Uau! Esta mamadeira está coberta de doces! Parecem pequenos pirulitos! Que legal! Eu vou abrir o meu! Ah! Minha mamadeira também está assim! Esta deve ser a melhor mamadeira de todos os tempos! Você tem razão! Eu adorei! Saúde! Ei! O sabor é fantástico! E o doce do lado de fora tem o mesmo sabor! Uau! Você é uma gênio! Não acredito! Viajamos novamente! Olhe para este lugar! Ah! Que lindo! E gostoso! Ah! Bonitinho? Não sei! Irritante talvez! Ah! Olha só! Esses pirulitos são enormes! São tantos! E continuam crescendo! Pirulitos! Espere! Vamos fazer isso de maneira justa! Parece que sou eu o primeiro desta vez! Quê? Quem se importa? Olha o que eu ganhei! Uma mamadeira multicolorida! Incrível! Espero ter uma igual! Uau! A minha também é multicolorida! Mas é diferente! A melhor parte das mamadeiras são os bicos de borracha! Eu simplesmente adoro isso! Tão maleáveis! Ei! Espere! Um canudo pode ser ainda melhor pra mim! Acho que vou continuar com o bico da minha mamadeira! Porque pode grudar em todos os doces! Hum! Oh! Veja isso! Até parecem pequenos fogos de artifício! Não acredito! Isso é incrível! Oh! Espere! O sabor está mudando! Urgh! É tão azedo! Ah não! Aqui! Beba da minha mamadeira! Isso vai ajudar! Nossa! Você não vai acreditar nisso! Ah! Isso foi bom! Acreditar no quê? Seu cabelo! Está lindo! Impossível! Eu preciso de um espelho! Uau! Eu pareço uma princesa sereia! Ei! Você deveria experimentar isso também! Ficou tão colorido e adorável! Precisamos fazer algumas selfies com esses novos looks! O esquadrão das garotas de cabelo arco-íris! Ei! Eu primeiro, certo? Sem chance! Uma mamadeira de M&M's! E eu adoro isso! Vamos ver o que você ganhou! Tudo certo! Aqui vou eu! Uh! Ganhei uma garrafa igual a sua! Ah! Certo! Se você diz... O quê? Você acha que a sua é melhor? Não! A minha é a melhor! Hã? A minha! Não! A minha! É esta! Ah, é? É uma delícia! Bem, eu posso beber a minha assim também! Uau! Este botão surgiu de repente! Eu acho que você deve pressioná-lo! Vamos fazer isso juntas! Hã? O que foi isso? Hã? O que está acontecendo? É a minha vez de começar! Hã? Uma mamadeira de slime verde, eu acho! Ei! Veja como isso é grosso! Tão pegajoso! Eu adoro isso! Coisas pegajosas como essa são tão divertidas! Hã? Certo, se você diz... Que bom que eu tenho esse canudo! Está na hora de uma bola de slime! Uh! Isso é muito legal! Está ficando muito grande! Hã? Você está coberta de slime! Verdade! Eu realmente estou melecada! O que você ganhou? Ah, certo! Esqueci do meu! Uma mamadeira de mel! Tem um cheiro tão doce e bom! Ah, caramba! Meu slime não tem um cheiro bom! Vou provar! Com licença! Eu sou da Polícia Pícola! Esse é o Mel de Abelha Classe 4! Não é para humanos! Eu vou confiscá-lo! Vamos! Eu preciso que você venha comigo! Hã? Ele a levou embora! Acho que posso ficar com o Mel agora! Vamos abrir as duas juntas desta vez! Mamadeiras de chocolate e chocolate branco! Ah, isso deve ser tão bom! Uau! Ahm... Ok! Eu amo tanto chocolate! Não há nada melhor, né? Ei! Eu tenho uma ideia melhor! Morangos! Vou apenas regar com esse chocolate assim! Você é uma gênio! Isso é tão inteligente! Aqui vou eu! Ah! É melhor do que bom! É ótimo! Vou cobrir tudo com meu chocolate branco! Uma barra de chocolate com chocolate branco! Gênio! Hum... Acho que esta é a melhor coisa que eu já comi! Hum... O que será que eu posso fazer? Já sei! Um hambúrguer! Hã? Um hambúrguer? Bem... O chocolate torna tudo melhor! Certo? Este vai ser um hambúrguer saboroso! Eu tenho certeza! Certo! Acho que é o suficiente! Está pronto para comer! Hum... Hambúrguer com calda de chocolate! Isso é tão bom! O quê? De jeito nenhum! Isso não pode ser bom! Eca! Ela é tão estranha às vezes! Pois é, né? Uou! Veja isso! Legal! Eu tenho que provar! Eu também quero! Isso é o que veremos! Ei! Eu vi primeiro! Fiquei só com isso? Bem... O que é justo é justo! Uhul! Esse é o pior dia da minha vida! Uou! O que está acontecendo? Uhul! Ei! Que lugar é esse? Um desafio gastronômico! Embaixo da cama, vi um grande, peludo monstro! O que? Ali dentro? Ah! O que? Brincadeirinha! Você me pegou de jeito! Uou! Esse é o maior urso de goma que eu já vi! E eu ganhei um monte! Uhul! Essa é a coisa mais legal de todas! Devorando! Espere! Tenho uma ideia ainda melhor! Olá, Emily! Você já viu um ursinho de goma que brilha? Uau! Isso é muito legal! Agora vamos provar! Adorei a consistência! É assim que eu gosto! Isso é bom! Acho que isso é melhor do que nada! Abacaxi! Bem que eu queria que o meu fosse tão grande quanto o do Matthew! Isso não é nada justo! Pronto! Delicioso! Você já terminou? Preciso de alguma bebida pra descer! Hum! Isso me deu uma ideia! Também estou sentindo um pouco de sede! Vamos empilhá-los! Com um pouco de água, as coisas começarão a mudar! Está vendo? Funcionou! Hum! Sobrou alguma coisa aqui! Onde ela conseguiu essa bebida? Emily! O que foi? Eu quero também! Aqui está! É todo seu! Fantástico! Obrigado! Isso é maravilhoso! Vamos fazer isso! Legal! Eu adoro chiclete! Isso é tudo o que eu ganhei? Um mísero pedaço? Tá bom então! Vamos ver! Alguma bola está se formando? Isso não funcionou muito bem! Puxa vida! Deixa eu te ajudar! Obrigada! Ao seu dispor, é! Matt? Como é o seu? Achei que você nunca diria isso! Ainda bem que tem uma mandíbula forte! Cool! Aqui vai! Tem certeza disso? Não gostaria de estourar sua bolha, mas... Eu simplesmente não pude resistir! Uau! Isso é incrível! Tudo isso veio do seu chiclete? Uau! Estou pronto! Ah, sim! Vamos começar a comer de pá! E soltando! Amazing! Hum! Isso é incrível! Vamos continuar cavando! Estou precisando de um lanche! Está com fome? Com certeza! Vamos abrir isso! Uau! Massa! E você? Eu também ganhei massa! Mas mal consigo ver! O que eu devo fazer? É melhor eu cozinhar isso aqui! O que? Hum? Acho que é hora de cozinhar! Minha água salgada está pronta! Agora que vem o calor! Hum! Está pronto para ser coado! Al dente, é claro! Veja só essas belezinhas! Hum! Ah! Está simplesmente perfeito! E vejam só esse molho! Simplesmente divino! É por isso que eu fui para a escola de culinária! Eu sei o que estou fazendo! Aproveite! Uau! Obrigado, cara! Parece ótimo! O quê? Como você conseguiu isso? Parece saboroso, não é? Eu é que vou dizer! Hum! Muito bom! Sim! O que eu faço? Já sei! Primeiro preciso de uma cozinha minúscula! Chegando! Agora, uma boa fervura! Acho que está quase pronto! Que legal! Cadê o meu garfinho? Oh, que fofo! Ei! Ele funciona muito bem! Já estou com água na boca! Uau! Nada mal! Espere! Por que tudo está ficando maior? Hum? Eu encolhi! Matthew! Você ouviu isso? Aham! Está bom, então! Vou comer meu pratinho de macarrão! Bem, não é mais tão pequeno agora! Estava ótimo! Me desculpe! Me desculpe! Que rude! Ele nem sequer me nota! Isso é muito engraçado! Ei, Annie! Veja isso! Vamos misturá-los? Boa ideia! Ok! Um pouco de refrigerante de mirtilo! Um pouco de limão? Parece bom! Vamos continuar! Quase cheio! Ainda está sobrando espaço! Quase! Ah, não! Eu coloquei demais! O que está acontecendo? Onde estamos? Não sei! O que aconteceu com as nossas roupas? Ei! Tem uma roleta! É hora do desafio de gelatina! Maravilha! Eu amo mel! Hum, muito gostoso! Ah, você sabe que esse não é o desafio? Precisamos girar a roleta! Eu começo! Granulados! Vou gostar disso! Sim! Onde eles estão? Uou! Olhe! Eu não me importo com esse tipo de chuva! São tantos! Isso é ótimo! Por sorte, eu trouxe meu guarda-chuva! Coloque-os no mel! Talvez devessemos adicionar mais um ingrediente! Agora uma boa mexida! Uau! Isso parece tão bom! Agora vamos transformá-lo em gelatina! E ninguém por perto! Vou provar alguns docinhos! Eu tenho mel! Mas ele precisa ser resfriado! Hum, já sei! Espero que já estejam frios o suficiente! A Shuki já chega! Como posso dizer isso? Você tem um pouco de caspa! Muito engraçado! Aqui está! Uh, parece tão gostoso! É tipo um picolé! Mas é melhor do que um picolé! Não tem nada aqui! Espere! Roleta! Vai em frente! Ursinhos de goma! Achei que fosse um desafio! Eu amo isso! São tão saborosos! E são todos meus! Ei, qual é ele? Temos que compartilhar! Não posso falar de boca cheia! Me dê isso! Ei! Não é justo! Confia em mim! Eu tenho um plano! Um secador de cabelo? Você está maluco? Receita! Funcionando! Veja isso! Sem chance! Quase! Voilá! Sopa de goma! Você é um gênio! Mas tem uma ideia ainda melhor! Melhor do que sopa de goma? Tcharam! Glitter? O que poderíamos fazer com isso? Espere! Uma pitada de brilho? Isso é muito inteligente! Só falta misturar! Olha só que incrível! E direto para a garrafa! Use este funil! Calminha! Hummm! Continue! É tão grudento! Feito! Está pronto! Eu deveria limpar essa bagunça! Mordomo! Obrigado, madame! Suas bebidas, senhora! Vou colocar isso no gelo! Um! Dois! Três! Pronto! Aqui vamos nós! É tão brilhante! Tem um gosto tão bom! Prove! Estou ansioso por isso! É o melhor até agora! Dois! Três! Já! Iê! Ganhei! Limão! Isso vai ser diferente! Eca! Ei! Estou meio vestido como um limão! Você quer começar? Não consigo! Vai ser muito azedo! Preciso ir! Não! Você não pode! Volte aqui! Continue! Tudo bem! E quanto a primeira das damas? Oh não! Eca! Eu não gosto disso! Como está? Na verdade, não tão ruim! Ótimo! Vou pegar um punhado! O que você está fazendo? Isso vai ser divertido! Eca! Que azedo! Odeiei isso! Te peguei! Isso me deu uma ideia! Vamos acrescentar um pouco de ciência! Pego alguns doces! Agora uso o meu funil! Despejo um pouco de refri de laranja! Eu ainda estou sentindo o gosto! Agora vamos ao ingrediente secreto! Para trás! Vai explodir! Decepcionante! Precisa de mais força! Isso vai servir! Isso vai fazer a mágica! Sério! Esse gosto nunca irá embora! Vamos no sacudidela e é só esperar congelar! Por que está demorando tanto? Feliz Natal! Obrigado, Papai Noel! Ei! Prova isso! Vai ajudar! Para mim? Eu adorei! Obrigada! Por quê? O que eu tinha errado com você? Você não perde por esperar! Eu vou girar a roleta! Não! Eu vou! Eu! Veremos! Você vai ceder primeiro! Eu! 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 Desista! Você não tem chance! Você é tão hipnótico! Você deveria ter girado a roleta! Eu não gostei! Vamos girar de novo? Sim! Qual a probabilidade disso acontecer? É melhor acabar logo com isso! Você viu isso? É hora de apimentar as coisas! O WhatsApp primeiro? Que desperdício de mel! O pimenta não é tão ruim assim! Atchim! Dois molhos picantes? Um pouco demais, não? Eu não vou gostar disso! Talvez se eu misturar tudo, não fique tão ruim! Pensamento positivo! Como isso é possível? Talvez se deixarmos gelar... Me dê isso! Eu volto logo! Vou colocar no freezer para endurecer! Já deve estar pronto! Aqui vai! Ainda está quente! Boa sorte! Isso é um alarme? O que acontece se o tempo acabar? Vamos em frente! Eu estou com tanto medo! Quente! Quente! Socorro! Última rodada! Espero que seja algo bom! Gelatina! Finalmente! Andy! Andy! O que? Gelatina! Finalmente! E daí? Isso não é grande coisa! Esse refri me deu uma ideia! Ei! Eu preciso disso! Ainda estou sentindo o gosto picante! Vou precisar dessa tigela! Despeje o refrigerante! Agora adicione a gelatina em pó! Isso vai ficar muito gostoso! Você não acha? Isso é tão complicado! Bem, mais sobra pra mim! Quase pronto! Ei! Terminei! Ótimo, baby! Muito bem! Feito! Só preciso colocar a tampa! Hum... Onde posso colocar isso? Ah! Perfeito! Vamos! Eu não posso esperar tanto tempo! Deve estar pronto agora! Oh! Estou tão feliz! Andy, dê uma olhada! Acho que estou ganhando! Estou indo muito bem! Ei! Preste atenção! Tô nem aí! Já sei! Primeiro eu removo o rótulo. Corto a garrafa com cuidado. Retiro o gargalo da garrafa. Em seguida, retiro o plástico. Sobrou uma garrafa de gelatina. Tudo que resta a fazer é colocar o rótulo de volta. Coloco a tampa de volta e ninguém notará a diferença. Ele nunca vai perceber! Andy! Estou ocupado, querida! Andy! Andy! Oh! Pra que isso? Hum! Ótimo sabor! Você quer um pedaço? Eu estou bem, obrigado. Não sabe o que está perdendo. Que dia maravilhoso! Espera! O que é isso? São pegadas! Estão por toda parte! Só pode significar uma coisa. Temos uma invasão de ursos! É melhor eu fazer algo. Espere um pouco. Os ursos usam roupas? Estou tão confuso! Oh, não! Que bagunça! Espero que isso não seja cocô! Ei, pai! Quer se juntar a mim? Cris? Esse é o meu garoto! Também adoro chocolate! Abra espaço pra mim! Esperei por isso o dia todo! Uou! Isso parece fantástico! E é todo meu! Este vai ser o meu desafio mais difícil até agora! Não! Meu sorvete! Tão lindo! Que tiro! Agora você está em apuros! Oh! Fugindo! Mamãe, me salve! Cadê você, seu pirralho? O Chris está sendo mal pra mim! Christopher! O que está acontecendo? Estou tão decepcionada com você! Mas mãe, não fui eu! Eu ia comer um sorvete maravilhoso e aí uma bola de futebol bem na minha cara! O quê? Não acredito! Quer saber? O erro foi meu! Eu vou embora! Sim! E não volte nunca mais! Ele é tão irritante! Preciso me concentrar! Essa é a parte difícil do jogo! Não consigo resistir! Estou quase chegando na pontuação mais alta! Preciso continuar! Preciso de mais energia! O quê? Outra vez? Não! Tem algo na sua camiseta! Agora é pessoal! Mayday! Mayday! Espere até eu te pegar! Oh-oh! Tudo bem com você, querido? O que está acontecendo aqui? Chris! Já falamos sobre isso! Comida e bebida só direto na boca! Foi um pequeno acidente, mãe! Desta vez eu lavo a roupa! Nunca vou gostar disso! Espere um minuto! Tive uma grande ideia! Despejo essas balas na garrafa de bebida! Depois acrescento um pouco de xarope de glicose! Preencho até em cima! Feito isso, coloco a garrafa no freezer! Já deve ter passado tempo suficiente! Vamos experimentar! Bem no alvo! Não desta vez! Veja isso! Um delicioso doce viscoso! Ah sim! É muito melhor! E sem bagunça! Uau! Tô impressionado! Nem pense nisso! Eu devia saber o que isso ia acontecer! Meninos! É culpa dele! Não olhe pra mim! Eu não fiz nada! Você está de castigo! Ah, até que é justo! Toque, toque! Tudo bem, campeão! Pai, tô com tanta sede! Acabou tudo! Você pode me abastecer? Sem problemas, amigo! Água? Sério? Você não tem nenhum refri? Não! Sou um cara H2O! Deixa pra lá! Uau! Olha só! É linda! Tem que ser minha! Venha! E aí, mano? Não! Pare! É toda minha! Solte o refri! Me obrigue! Não! Use um copo! Ah, é! Assim é muito melhor! Por que você faz isso comigo? Agora é minha! Ah! Tão refrescante! Ei, mano! Me dá um pouco! Haha! Não! Ah! Minha garganta tá seca! Que mundo cruel! Ele faz isso o tempo todo! Espero que o gás te faça rotar! Espero que é isso! Um copo de algodão doce? Talvez isso mate a minha sede! É bom, mas não me saciou! Só queria tomar um refrigerante! Certo, mas você não tem um! Olá, rapazes! Querido, está na hora da escola! Eu vi! Já tô indo, mãe! O que você está fazendo? Você conhece as regras? Vamos! Desculpa, mamãe! Mas é tão bom! Quando você sair, será minha! A mamãe está te esperando! Mas... O refri! Espere um minuto! Já sei o que fazer! Diga adeus ao seu refrigerante! Pare! Por favor! Por favor, não faça isso! Não! Pare! Não! Acabou tudo! Estou pronto para a escola! Não posso acreditar que ele é meu parente! O que eu posso fazer? Espere! Tive uma ideia! Preciso de algodão doce! E dessa água! Chegou a hora de trabalhar! Coloco alguns ramos de hortelã em um copo! Depois acrescento o algodão doce! Vou empurrá-lo para baixo até chegar na hortelã! Agora preencho o copo com água! Uau! Olha só essa cor! Com esses cubos de gelo, vai ficar bem gelado! Uau! Mal posso esperar para experimentar! Parece bom! Vou usar um canudo! Hum! Que delícia! É exatamente o que eu precisava! Acho que tenho uma nova bebida favorita! Estou ansioso para tomar meu refri! Uh-oh! Ei! Ei! Me dá um gole? Não! É meu! Boo! Estava só brincando! Por favor, não me machuque! Vamos jogar por isso! Ah! Não sei! Vamos! Cara! Vai ser divertido! O que? Eu perdi? Uau! Nem acredito! E o refri está um pouco mais próximo de mim! Não vou perder duas vezes seguidas! Sei que posso conseguir! Ok! Aqui vai! Um! Dois! Três! Está brincando comigo! Eu nunca perco! Uhul! Acho que agora eu sou o atleta! E o refri está chegando! Já sei o que estou fazendo errado! Mais uma rodada! Vamos lá! Se você quiser perder novamente! Claro! Um! Dois! Três! Ganhei! Você atrapasseou! Não é justo! Qual é? Me deu o refri! Melhor sorte da próxima vez! O que está acontecendo? Que confusão! O que está acontecendo? Te peguei! E que tipo de feitiçaria é essa? Como você fez isso? Não é nada demais! Quando você chegou, eu sabia que ia querer o meu refri! Então eu fiz a troca! Primeiro esvaziei a garrafa em uma tigela! Guardei a garrafa para mais tarde! E acrescentei gelatina! Misturei a gelatina até ficar homogênea! Depois levei a mistura de volta para a garrafa! Enchi até em cima e tampei! Ela precisa ir para o freezer até ficar firme! Cortei a garrafa e colei o rótulo e a tampa! Ficou muito convincente, né? Parece que um refri verdadeiro! E você não suspeitou de nada! Às vezes compensa ser nerd! Uou! Essa você mereceu! Bravo, amigo! Ah, eu tenho algo aqui para a gente continuar o jogo! Parece muito bom, não é? E pode ser tudo seu! Vamos nessa! Uau! Veja essa pizza! Ela parece deliciosa! E eu tenho o acompanhamento perfeito! Não existe nada melhor! Espere! Preciso de um canudo! Fiquei mesmo! Eu já volto! Sinto o cheiro de pizza! Que tentação! Talvez ninguém perceba se eu pegar! Você vem comigo! Achado não é roubado! Agora posso comer! Cadê a minha pizza? O quê? Ela estava bem aqui! Que barulho é esse? Ah, sim! Como é bom! Onde você esteve durante toda a minha vida? Ele pegou a minha comida? O quê? Não é o que parece! Nós estamos apaixonados! Sério? Entregue! E a pizza? Solte! Tô tentando! Nunca mais faça isso! Que gente! Não há nada pior do que um ladrão de pizzas! Oh! Vou assistir televisão! Cadê o controle remoto? Essa noite vai ser perfeita! Ah! Qual é? Eu avisei! Ah! Isso! Pensei que você estava brincando! Estou tão furioso agora! Respire fundo, Cris! Essa é uma pizza muito boa! Posso tomar um gole? Não! É meu! Não compartilho com criminosos! Hã? Espere um minuto! Tive uma grande ideia! Preciso de duas garrafas de refrigerante e dois canudos! Depois arrumo as fatias de pizza e as batatinhas aqui! Uau! Parece um buffet! Esse trabalho me deu sede! Hein, mano? Não tô falando com você! Uau! Isso é pra você! Ah! Obrigado! Eu sabia que havia uma razão pra gostar de você! Adoro essas batatinhas! Elas são tão boas! E a pizza? Uau! Hum! Doces e vídeos! Não há nada melhor do que isso! Que engraçado! Oh! Eu terminei todos os doces! Isso é muito chato! Nem pensar! Eu não acredito! Preciso muito disso! Aí vem o doce! Uau! Isso foi incrível! Você viu isso, Julie? Quero experimentar! Aqui vai! Uau! Funcionou! Esse é o nosso dia de sorte! Aqui caíram muitos! E é tudo meu! Peça mais! É lógico! Hã? Cadê? Está quebrado? Não sei! Deveria estar chovendo doce! Ah! Cuidado! Uau! Ah! Isso é interessante! Pode ser divertido! Acho que gosto mais dos azuis! Todos têm o mesmo sabor! Então, o que devemos fazer? Uau! Eu não estava esperando por isso! Dê uma olhada nesses tubos, Fidget! São enormes! Isso é muito legal! E eu só ganhei esse? Ainda assim gosto dele! Lexi, veja! Vou usar o tubo como um canudo! Assim vou chupar todos os doces! Hum! Que delícia! Ok! Quero mais! Não consigo parar! Me dá! Me dá! Estou impressionada com a quantidade de tubos Fidget que tenho! E esse é o melhor dia da minha vida! Mas o que farei com eles? Ah! Já sei! Vou começar com este! Vou unir as extremidades! E colocar sobre um bolo! Depois pego um de outra cor! E continue empilhando! Agora coloco os tubos menores no meio! Hora dos doces! Hã? Não me arrependo de nada! Ah! Ladra de doces! Você sempre faz isso! O que você esperava? O que você está fazendo? Preciso fazer uma ligação! Alô? Quero tudo o que você tem! E eu quero agora! Hum! É melhor eu me preparar! É só esperar! Hum! Lá vem! Ei! Aqui! O que está acontecendo? Estou muito confusa! É isso aí! Bem ali! Lexi! O que está acontecendo? Um pouco mais... Ok! Pode ligar! Ah! Sim! Assim está melhor! Uou! Isso parece ótimo! Esse é um bom dia de trabalho! É um bolo de doces! E ele é todo meu! O que estou esperando? Vou provar! Uau! É a melhor coisa que eu já vi! Macio, doce, doce, crocante e saboroso! Posso comer um pedacinho? Hum! Estou me sentindo generosa! Uau! Um pedaço de doce! Fico imaginando o que faremos dessa vez! Acho que isso responde a sua pergunta! Espera! Só isso? Um ovo? Sério? Vamos lá! Sim! São muitos ovos! Essa galinha deve ter ficado exausta! Estou prestes a preparar uma tempestade! Veja! Vou começar separando a clara da gema! Esse acessório torna isso muito mais fácil! Coloco a gema na frigideira e aumento o fogo! Vou precisar desse espeto! Vou empurrar ele na gema! Parece pronto! É como um pirulito de ovo! É só isso? Tanto faz! Vai ficar gostoso! Hum! Nham-nham! Isso! Foi muito bom! Planejei algo especial! É melhor eu abrir esses ovos! Isso pode demorar um pouco! Um já foi! Aham! Ainda faltam muitos! É melhor eu acelerar! Sou uma máquina de quebrar ovos! Uf! Isso é difícil! Tô ficando com fome! 96! 97! Porque ela sempre ganha as coisas boas! Esse é o último! Sem ovos! Agora preciso batê-los! Mas não vou fazer isso manualmente! Isso para todo um trabalho duro! Uh! Veja como estou ficando! Isso foi muito rápido! Ainda há mais a ser feito! Coloco os ovos em uma assadeira! Lá vai! Vou dar uma sacudida para espalhar! Depois levo ao forno! Ele é assado com perfeição! Tiro da forma! Parece saboroso! Mas precisa de algo mais! Coloco fatias de queijo por cima! Depois coloco mais ovo por cima! Agora cubro com o pão! Acrescento outra camada de ovo! E ainda continua! Salpico com alguns pimentões! E depois é mais ovo! O próximo ingrediente é salame! Agora vou enrolar! Essa é a parte mais difícil! Não quero que os ingredientes caiam! É um burrito de ovo! Corto pela metade! Vamos abrir! Quer ver todas essas camadas saborosas! Uau! Você é um gênio! Preciso experimentar! Por favor! Achei que você diria isso! Tudo bem! Vou cortar uma fatia para você! Aqui está! Espero que goste! Obrigada, Alexi! Espere um pouco! Porque sua fatia é maior que a minha! Isso não parece certo! Eu sou a chefe! Acho que isso parece justo! Mas não estou feliz! Quem estou enganando? Estou feliz por ter comida de graça! Uau! É uma sensação de sabor! Eu sabia que você ia gostar! Gostar? Eu adorei! Acho que se pode dizer que é maravilhoso! Estou de olho em você! Eu deveria ficar preocupada! É isso aí! Estou apertando o botão! Uh! Lavei! Hum! Pipoca crocante! Uh! É minha vez! Hum! Adoro isso! Ah! Então é assim, não é? Vou continuar pressionando! Quero uma ducha de pipoca! Julie! Isso é demais! Não estou reclamando! Hã? O que aconteceu? Você apertou o botão muitas vezes! Ah! Que seja! Isso vai ser emocionante! De jeito nenhum! Uma casa de chocolate! Espere um pouco! Você só ganhou uma barrinha de chocolate! Não seja maldosa! Ainda estou me conformando com isso! Não quero dizer! Olhe para essa casa! Nunca vi nada igual! É como uma obra de arte! Seria uma pena comê-la! Mas eu vou! E vou curtir muito! Vou começar pelo telhado! Lexi! Dê uma olhada aqui! Hã? Tem alguma coisa aí? Espere! Esses são... Trolls? Uop! Uop! Eca! Um humano! Ei, senhora! Esse é o nosso telhado! Caramba! Eles parecem bravos! Desculpe! Foi mal! Ela arruinou a nossa casa! Não sei o que dizer! Diga a ela! Ela fez isso de propósito! E gostou! Veja! Ela entendeu nosso ponto de vista! Você é uma verdadeira amiga da nação troll! Essa é a nossa maneira de agradecer! Uou! Eu não acredito! Isso é muito legal! O quê? Você deveria ser mais amigável! Sim! Ela está bem! Ainda assim vou comer o telhado! Hum! Não é ruim! Vou fazer uma torre de chocolate! Deseje-me sorte! Vou posicionar as barras de chocolate assim! Até agora tudo bem! Ainda bem que tenho a mão firme! Ah! Lexi? Shhh! Preciso me concentrar! Está indo bem! Está muito alto! Hum! Parece bom! Vou pegar esse pedaço! Preciso esconder as evidências! Vou enfiar tudo na minha boca! Ela nunca vai saber! Hã? O que aconteceu? O que você fez? Não sei do que está falando! Todo o meu trabalho árduo! Arruinado! Tudo isso é culpa sua! Como você pode fazer isso? Estou tão furiosa! Talvez um pouco de chocolate te anime! Pegue aí! Pode ajudar! Me dê isso! Cuidado com os trolls! Aqui vou eu! Estou muito ansiosa! Uou! É Humming! Dê uma olhada nisso, Lexi! Eu tenho uma tigela pequena! O que eu fiz para merecer isso? Eu odeio esse jogo! Eu tenho um monte de macarrão! Estou tão feliz! Olha para a sua tigela! Bem, acho que é melhor começarmos! Vou comer! Meu cabelo está atrapalhando! Preciso prender ele! Espere! Eu posso usar isso? São como um mini rachis! Está funcionando! Estou impressionada, Lexi! E isso foi fácil! Espero que o sabor seja bom! Hum! E é bom! Que divertido! Quero mais agora! Ok! Pelo menos você está gostando! É melhor eu começar! Talvez eu simplesmente pegar assim... Não! Não acho que seja uma boa ideia! Como está indo, Julie? Eu não preciso de rachis! Eu tenho isso aqui! Veja com seus próprios olhos! Pegando o macarrão! Feito! Agora posso comer! Ah, sim! Essa é a parte boa! E são realmente saborosos! O que acabei de ver! Eu sei que você está com inveja! Afaste-se! Isso pode fazer uma bagunça! Julie! Não! Nada pode me impedir! Estou me divertindo muito! Espere! Aponte para minha boca! Não desperdice nada! Eu me sinto tão viva! Continue! Não pare! Preciso usar isso com mais frequência! Isso está na hora das refeições divertida! Hum! Estou gostando muito! Eu também! Hum! Hã? Você disse algo? Lexi? Você está vestida de macarrão? É a última tendência! Ok! Esperamos que você tenha ficado com vontade de comer mais! Qual é o seu doce favorito? Conte pra gente nos comentários abaixo! Lembre-se de compartilhar este vídeo com seus amigos! E se inscreva em nosso canal para receber mais vídeos como este! E se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos! E se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos! E se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos! Legenda Adriana Zanotto